Centenas de pessoas juntaram-se no exterior do Ministério Craniano do Interior após o anúncio da morte da ativista anticorrupção atacada com ácido há três meses. Katrina Andjouk morreu no domingo no hospital onde estava a receber tratamento devido às queimaduras provocadas pelo ataque ocorrido a 31 de julho. O ataque contra Katrina Andjouk pode ser visto como um ataque contra a sociedade civil. Recentemente registaram-se casos idênticos aos de Katrina, e não é um caso único, por isso este caso tem um grande significado. As autoridades já ativeram cinco pessoas, incluindo o alegado assaltante. No entanto, as investigações prosseguem.